Assim... Você não tem nenhum amigo no Free Fire? Não! Só tenho... Quem? Só tenho uma vida de verdade E... Nunca tive uma amiga rica Hummm... Esse bolinho tá com uma cara tão gostosa Ai... O Felipe me deu esse bolinho Pra eu comer Eu adoro esse bolinho Tem um cheirinho tão gostoso Na rua eu nunca comi um negócio desse Ninguém jogava no lixeiro Num bolo tão gostoso desse Eu comi ele Hummm... Tão bom! Hummm... Hummm... Adoro esse bolinho Menino, eu tava lhe procurando Eu vim aqui lhe dar uma notícia Que você vai ficar de boca aberta O Free Fire lançou um trailer Menino Pra anunciar as novidades do jogo Que é o novo palácio e a nova temporada Não, tá demais... Não, tá demais... Demais essas novas skins Tá muito boa! Eu só não gostei muito da animação, né? Porque eu vi esses tem animação do Free Fire, né? E ela... Tá sei lá... Os bonecos parece que são brinquedos Não tem expressão Tá todo mundo comentando lá Sendo que eles poderiam ter melhorado a animação Mas tá muito bom, viu? As skins tá muito top! Menino, se eu fosse você Eu voltava a jogar Free Fire agora Inclusive, ó... Eu mesmo já vou voltar a jogar Free Fire Se quiser, você pode ir lá no meu computador Jogar Free Fire Por que que você não vai? Vou lá, pode ir Hein? Não é autoritação? Ah, faz tempo que eu não... Que eu não jogo Muito tempo! E eu quero jogar mais um pouquinho Eu vou lá agora... Joga agora! Vou lá, vou lá agora! Ah... Não vem da hora de jogar O... O... Oi! Alô! Oi! Quem é você? Meu nome é Amanda Amanda? Sim! Amanda? Sim! Eu... Eu sou o menino de rua Eu tô jogando na conta do meu irmão Você joga todo dia? Não! Não! Só de vez em quando Eu jogo todo dia! Você quer ser minha amiga? Eu posso ser sua amiga! Mas vou fazer no jogo! Vamos pular aonde? Vamos pular aonde? Eu não sei, vai pular aonde? Eu... 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 você quer cair comigo? sim eu vou cair com você 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 quer 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 ser minha amiga você quer ser minha amiga né? sim eu sou você tem quantos anos? tenho 14 eu tenho 15 eu sou eu sou menino de rua eu sou milionária você é quem? milionária o que é isso? eu sou rica você é rica? sim eu sou pobre eu tenho todos os jogos do meu computador tem o GTA tem o Free Fire tem o Fortnite eu só conheço o Free Fire e o GTA você 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 joga no computador também é? eu tô jogando pelo celular eu tô jogando no computador do meu amigo porque você tá sem roupa eu não tenho dinheiro pra comprar você é vinha bonita sabia? sim essa minha roupa ganha de um efeito é um efeito de Natal você ganhou? sim você como que ganha? eu quero ganhar também joga a bola é bonito ah mas você você joga todo você joga muito olha esse gatinho na gente eu batei eu assim eu matei eu matei transeum Dê-tei um, dê-tei um Dê-tei um, dê-tei um Dê capa, dê capa Dê capa, dê capa, dê capa, dê outro Eu já gostei do dia, eu sou muito bom Se você ficar comigo, eu vou ajudar você Você joga sozinha todo dia? Sim, todo dia eu jogo sozinha Se você me adicionar, eu jogo com você todo dia também Eu não tenho amigo não Eu nunca tive amigo, amigo, amiga Assim Você não teve nenhum amigo no Facebook Não Só tenho uma vida de verdade E nunca tive uma amiga rica Mulher Eu não vou deixar que você, que você é a minha amiga Minha nova amiga Eu vou pegar o que ele tem aqui Pra ele aprender a não pegar mais você Eu peguei tudo o que ele tinha Bora, embora Quero você Você tem namorado Eu não tenho namorado não Você 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 Não tem namorado não Por que você não tem namorado? Talvez não Você 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 Quer ficar Jogando comigo Todo dia Se quiser Eu chamo você todo dia Pra jogar comigo Mas eu não jogo Que você Ele Não tenho namorado não É Eu 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 Não tenho namorado não Estudo Eu Não tenho namorado não Você Não tem namorado não Eu Não tem namorado eu Eu É Estudo Eu estudo várias línguas em casa. Várias línguas? Sim. Mas eu só tenho uma língua? Como que você sabe muita língua? Por que você fala inglês? Fala o que? Fala inglês. Não sei nem o que é isso. É uma língua. Mas a outra língua bota na boca? Eu não sei não. Eu moro na rua. Eu moro com o meu amigo agora, mas eu morava na rua. Não, eu só jogo com ele. Vai ser boi. Vai ser boi. Vai ser boi. Vai ser boi. Eu faço muito boi. Se você jogar sempre comigo, você vai ver que eu sempre faço boi. Eu vou, eu vou, você vai ver. Veja agora. Eu vou fazer minha jogada de mestre. Matei outro, matei outro. Eu vou fazer minha jogada de mestre. Olha, olha, olha. O que eu vou fazer? Olha. Cadê o outro? Eu acho que é tudo boi. Não é boi não, menina. Eu sei jogar. Olha só. Eu, 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 eu. Eu vou, eu vou ser aqui nível. Mas meu amigo disse, que quando a gente tá nível baixo, só parece boi. Mas eu não sou nível baixo, eu sou, eu sou quase mestre. Eu tô quase mestre. Eu acho que é muito. Tá muito fácil. É o que eu sei jogar. Olha, olha, olha. Veja, veja como fazer. Veja, viu? Vem aqui, olha. UUUUUU. Você tem que pular no negócio. Pulei, pulei. Eita, caramba, tá todo mundo aqui. Cadê você? Vem pra cá. Cuidado, tá todo mundo aqui. Isso significa indicar separação. Ai, moça falou no meu ouvido. Moça falou, você vai morrer. Ela falou assim. Eu não vou morrer não, moça. Eu já matei tanto que nem sei mais. Toca lá e todos os Tris working. Parei, moça. Você é muito boa. Moça. Você é muito boa. Você é muito boa. Moça. Moça. Eu acho que não é não. Vai ser muito boa. Você é uma menina tão bonita e sabe jogar. E é rica Rica, bonita e sabe jogar Você sabe fazer Eu vou ganhar pra você, tá certo? Como você disse bichinho aí? Como você conseguiu esse bichinho? Ganhamos! Muito obrigado, viu? Quero jogar mais com você Me adicione Eu quero ser seu amigo Você é muito boa Tá certo Uma primeira amiga que joga Free Fire E é menina muito bonita Ela é rica Nunca tive ninguém que Primeira vez que eu joguei Free Fire Ninguém falou com eu Que eu sou pobre Ninguém falou isso Ele disse Pessoas boas Deu certo Você já vai comigo Você já vai comigo amanhã? Alô? Ela já foi Espero jogar com ela amanhã Gostei muito dela Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho